Agende aquela hora preciosa e reserve um tempo pra você, somente pra você. Prepare o seu ritual de beleza, de carinho, de amor próprio. Combine um encontro perfeito com a sua autoestima. Cuide-se, inspire-se, aproveite o dia do seu jeito e comemore. Sozinha ou com quem você ama. Celebre o amor, namore-se. Dia dos namorados, prece. Apoio 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 Apoio